Bora começar o programa com as notícias, os gols, né? Os gols da terceira rodada da Série B, que tem a transmissão da Band. Bora ver. A rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou na sexta-feira com empates sem gols entre Paissandu e Havaí. Mas tivemos a vitória do esporte fora de casa contra o Coritiba. O time paranaense é o nono com quatro pontos. E após o jogo, o técnico Guto Ferreira foi demitido. Já a equipe pernambucana chegou aos nove pontos e assumiu temporariamente a ponta da tabela. Gol de Gustavo Coutinho. Jogo fora de casa, jogo difícil, jogo um pouco mais truncado. Mas ressaltar o comprometimento desse grupo, né? A temporada está no início, o campeonato está no início ainda, mas o grupo cada vez mais está se fortalecendo. Então, uma grande vitória. Parabéns a todos pela entrega e vamos por mais. Vamos, esporte! No sábado, a Chapecoense saiu na frente do América Mineiro com o Mário Sérgio. No segundo tempo, aos 31, fez 2 a 0 com o Bruno Leonardo. Mas aos 33, Fabinho diminuiu e aos 37, Moisés chutou. A bola desveio em Alê e empatou o jogo. A Chape é a terceira com sete pontos e o Coelho o oitavo com cinco. O Vila Nova bateu o operário por 1 a 0, o gol de Henrique Almeida. A equipe goiana pulou para a sétima com seis e a paranaense é a quinta com a mesma pontuação. No duelo paulista entre Ituano e Novo Horizontino, o time da casa segue sem pontuar na competição. Perdeu por 3 a 1 e amarga a lanterna. Já o time de Eduardo Batista subiu cinco posições e ao sexto com seis pontos. O Goiás chegou à vice-liderança com sete pontos ao bater fora de casa o Brusque por 2 a 0. O time de Santa Catarina é o décimo primeiro. A terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro se encerra amanhã com o jogo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol. Mas hoje temos três partidas, Ceará e CRB. A Ponte Preta recebe o Amazonas. E o Guarani, que ainda não pontuou na competição, visita o Santos na Vila Belmiro, ainda sem público. E foi justamente no local do jogo que o Pace realizou o último treino. O time de Fábio Carini é o único que não sofreu gol na Série B. Uma vitória simples fará com que o time reassuma a liderança da competição. Faltam 36 rodadas, muita coisa para acontecer. Mas se a gente continuar, e essa vai ser minha cobrança com esse nível de concentração tão alto, a gente vai chegar sim alcançando nossos objetivos. Júnior Dario... O próprio! Está aí os gols da Série B, que tem a transmissão da Band, tem o desfile da marca Santos, que todos nós estamos aqui torcendo que o Santos volte à Série A no ano que vem. Você pode acompanhar toda a competição através da transmissão do grupo Bandeirantes de Comunicação. Não só na Band, como também para quem é assinante do Band Esportes, você consegue acompanhar também o Campeonato Brasileiro da Série B. Não só na Band.